Eu estou aqui no Surplus, que é uma loja em Berlim, que vende aqueles alimentos que os supermercados jogam fora. Porque não são tão bonitos, como essa feira aqui atrás. Ela não está linda, ela está mais marronzinha. E também aqueles alimentos que estão fora da data de validade. E o grande barato, além de ser bem mais barato, mas a grande coisa bacana de uma loja como essa, se a gente repensar, um, o que é o alimento perfeito? É aquele que a gente vê no supermercado do Brasil, cheio de agrotóxico, mas é aquele tomate lindo? Ou é um tomate orgânico, que talvez não esteja tão lindo como a gente acha que tem que ser um tomate? Ou esteja mais machucadinho? Ou a pera que já esteja assim, que isso perde o valor nutritivo do alimento? A outra coisa é, será que as datas de validade dos produtos são realmente quando eles não ficam mais bons para o consumo? Talvez se realmente fosse isso, por que teria uma loja funcionando aqui, cheia de gente comprando coisas que teoricamente já expiraram? A indústria alimentícia, ela desperdiça um terço de todo o alimento antes de chegar no nosso prato. Então tem todos os tipos de coisas aqui, e todos têm escrito aqui a data de expirar. Então esse daqui é orgânico, porque é bio, e ele expirou esse chocolate em março de 2018. Será que o chocolate realmente perde a validade? Se está sendo vendido aqui é porque... acho que não. A gente desperdiça um terço de todo o alimento, não chega às mesas, porque a gente desperdiça antes de chegar. E um dos grandes desperdícios é esse. É data de validade, e ele não está bonito o suficiente. Então a Mari está me falando que essa loja é bem mais barata, e as coisas são ou perto da data de expirar, ou feias. Que no controle de qualidade de nós, seres humanos, não seriam boas o suficiente. O que é a natureza perfeita de um alimento? É ele ser lindo com o agrotóxico? Para a gente repensar as nossas escolhas do dia a dia do supermercado. A minha, a sua, porque só acaba aqui porque a gente, consumidores, escolhe não comprar no mercado. E isso porque aqui tem essa alternativa, no Brasil é lixo mesmo. São várias dessas coisas que estão bem mais baratas do que no mercado, e tem muita quantidade de produto, expirou. Esse daqui vai expirar 26 do 1. 26 de janeiro, hoje a gente está no dia 6 de dezembro. Então tem um monte de coisa. E tem várias bebidas aqui desse lado, que já expiraram. Esse vai expirar em 15 dias, esse daqui expirou há dois meses. A gente tem que entender que a gente tem participação nisso, nós consumidores. Será que a gente está escolhendo bem? Ou será que quando a gente vai lá e deixa aquela fruta que não está tão bonita, a gente não está dando uma mensagem para o mercado assim, eu não vou comprar isso, não vem disso. Muitos dos agricultores, dos pequenos produtores, chegam com as suas cestas, até orgânicas, para vender em cestas orgânicas, e quem está organizando aquela cesta não aceita aquele alimento. Mas não porque a pessoa que está organizando não aceita, porque às vezes quando chega na nossa casa a gente reclama. Então eu acho que é um call to action, é uma... Eu convido vocês para repensarem a participação da gente como consumidor para mudar essa realidade. Pensando que a gente desperdiça um terço do alimento e tem tanta gente passando fome. Que tenham mais surplus na vida.